Oi galerinha, bora aprender a fazer essa tipo aguassu, prato típico paraguaio a base de milho Coloca um ovo no liquidificador, 350 ml de óleo, 250 ml de leite integral, uma colher cheia de sal Aí tu vai bater no liquidificador, bate, bate, bate Acrescenta 1 kg de milho fresco, fresco galera, não de latão, tá? Bate tudo, tenha paciência, vai bater aos poucos 250 gramas de queijo paraguaio, se você não tem como encontrar o queijo paraguaio, você pode usar o queijo colonial, que é muito parecido E mistura tudo aquilo ali que você bateu no liquidificador com o queijo, mistura bem, bem, pra ele ficar bem cremoso Agora, unta a forma com manteiga e despeja toda essa mistura ali na forma Coloca pra assar de 40 a 50 minutos no fogo médio Pronto, gente, esse daqui é maravilhoso Olha só essa cremosidade, é muito delícia, é muito bom Tipo aguassu, prato tipicamente paraguaio Bom proveito, galera Tchau